A minha conta e vende aí pra mim, tô precisando Agora pronto Ô meu cria, não pode vender conta não, vagabundo Um salve pra guilda Alguém me come Ah mano, que porra é essa, Gustavo Alves? Não, mano Ô tropa, ó como é que os caras escreveu Mano, isso Ó, o cara escreveu assim, ó Calma, deixa eu aumentar isso aqui, aumenta o texto Manda um salve Pra minha guilda Aí ele escreveu o bagulho em inglês, tá ligado? Ele escreveu assim, ó Alguém, olha isso aqui, mano Olha isso aí, velho Olha como é que o doente escreveu, mano Lê isso aqui, família, lê isso aqui Em inglês, tá ligado? Al, game Mano, hoje a live não vai dar certo, cara Já tô vendo que a live hoje vai ser uma merda, mano Mano, que cara retardado esse Gustavo Alves, mano Que cara retardado, mano Como é que eu caí nisso aqui, tropa? Não, foi boa Eu nunca tinha visto isso aqui, não Por isso que eu caí com batata, tá ligado? Mano, quem é que escreve? Al, game Tá ligado? Porra Olha como é que o cara escreveu isso aí Eu sou bilíngue, tropa Eu já li como em inglês, né Al, game Aí o final Porra, dei molinho, filho Dei molinho Mas se alguém quiser aí, tô na pista Não, brincadeira Você é louco? Você é louco?